Lisboa Santo André no outro dia E o da velha moraria Lá vai agora Diz-lhe adeus moraria Diz-lhe adeus tradição E tu Rosa Maria Vem rezar o coração Nunca mais ao sol vou Pelo arco de mais virtude Passará-me a dor Da senhora da saúde Tu não tens raça Velho bairro sem beleza Mas a tua singeleza Até dá graça Brasão bairrista O teu ano de final dia Fica bem a moraria Nobre e fadista Diz-lhe adeus moraria Diz-lhe adeus tradição E tu Rosa Maria Vem rezar o coração Nunca mais ao sol vou Pelo arco de mais virtude Passará o ano Da senhora da senhora da saúde Nunca mais ao sol vou O arco de mais virtude Passará o ano Da senhora da saúde Tchau, 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 tchau